Vamos botar a amostra agora, vamos ver se é bem tratado. Vamos botar a amostra agora. Opa, opa, lá no meio, rapaz. Uh, que porreta de traíra. Olha que bonita, olha que bonita, olha que bonita, olha que bonita. Bicha bruta aqui, olha que tamanho do tronco. Olha que bonita. Olha que bonita, olha que bonita. Olha que bonita. Olha que bonita. Olha que bonita. Olha que bonita, cara. Olha que bonita.